Inicie com atividades lúdicas, como caminhar no parque, andar de bicicleta ou algum esporte que tenha interesse em praticar. A melhor atividade é aquela que você faz com prazer. Atrelar a atividade física com diversão auxilia o cérebro a associar diversão com exercício. Poder contar com um parceiro ou mesmo um grupo que tenha objetivos semelhantes aos seus, já que as pessoas que se exercitam em grupo conseguem extrair mais da atividade física. Segundo pesquisadores, aquele que se exercita em grupo tem mais chances de se manter fiel à atividade física. Escolher uma música que motive auxilia na sua prática. Foi comprovado que ela é um estimulante para o exercício. Por isso é proibida em muitos esportes de competição, bem como nas Olimpíadas. Estudos têm apontado que algumas músicas têm o poder de criar estímulos mais fortes que algumas drogas consideradas dobra, além de aumentar a oxigenação no sangue.